Olá amigos da Liberdade, é oficial, nós temos Fernando Collor declarando que vai ser um candidato à presidência do Brasil. Vamos explicar pra você rapidinho porque o centro sempre dá problema. Então ele vê uma oportunidade em que a esquerda e a direita crescem no nosso país, se tornam cada vez mais extremas. Nós vemos uma mudança de paradigmas há 5 anos atrás, por exemplo, se você criticasse o Obama você era um racista, se você criticasse a Dilma você era um misoginista, hoje você é um taxista. Então, de 5 anos pra cá, as pessoas passaram a não aguentar mais essa palavra de tudo que você fala, é racismo, é homofobia, é misoginia, você não pode criticar ninguém, que você já é atacado. Então, hoje, em 2018, se você faz uma brincadeira dessa, a criançada vai rir de você e vai falar Ah, então o ex é nazista, então o ex é racista, então o ex é machista. Não funciona mais, a gente tá vivendo uma mudança de paradigma. A esquerda se vê cada vez tendo que apelar a casos mais extremos, a cada vez mais se tornar violenta, demonstrar sua verdadeira face, e a direita cresce a cada dia, mostrando-se cada vez mais adequada a diversos tipos de pessoas. Você tem os anarcocapitalistas crescendo muito no nosso país, eles não são tão grandes fora do nosso país, gostaria de notar. Você tem os conservadores, que são a grande parte, você tem os libertários clássicos, minarquistas, como eu, no meu caso, também, meu canal cresce cada dia mais. E nós vemos, então, essa mudança de paradigma. Quando é uma mudança, o centro entra em colapso, ninguém mais pode fazer parte do centro. Ou você é contra o Estado pegando imposto das pessoas, ou você diz, ah, vão te taxar de esquerda. Não, você fala, ah, eu sou a favor, assim, de ajudar ali nas escolas, nos hospitais. Esquerda, pronto, não tem o que falar, tá? É liberal socialista. Se você tá do lado da direita, se você é contra qualquer ideologia de gênero, se você é contra as pessoas não terem direito ao comércio, ao livre mercado, né? Se você é contra o mercado negro, você já é altamente taxado de ultra extrema direita, nazista, pela esquerda, tá? Então, o que nós temos aqui? Qualquer pessoa que se encontre no centro, ela vai logo ser taxada, ou de esquerda, ou de direita, dependendo de quem goste ou não goste dela. Com isso, o centro entra em colapso, as pessoas não se veem representadas por pessoas como o Collor, né? Então, deixa eu explicar agora o porquê do Collor. O Collor, ele sempre foi um centrão. Então, ele se vê agora num momento falando, olha, tem muitas pessoas, tem o Lula na esquerda, tem o Bolsonaro na direita, eu vou entrar nessa festinha. Foi o que ele falou, que vendo que não tem muitas pessoas no centro, é uma oportunidade dele ressurgir. O Collor, ele pegou uma situação de merda no nosso país, a inflação já estava horrível. Só que o que você faz quando a inflação está horrível? Em vez de você declarar falência pro governo, o que o Collor quis fazer é um mega supercentro. Então, ele ia continuar angariando impostos e fazendo tudo o necessário. Era o nosso país que dava gás, eletricidade, era a mesma coisa de hoje. É tudo estatal, né? Então, ele também quis abrir algumas empresas pro exterior, também quis participar da direita, quis participar do livre mercado. Mas acontece que você, ou você tem um livre mercado de verdade, ou você tem o socialismo. Não pode ter socialismo junto com o mercado aberto. O que aconteceu foi inflação de 1.200% ao ano. Ele teve que congelar o dinheiro de muitas pessoas, pessoas se suicidando, inclusive. Então, o Fernando Collor sofreu impeachment, já tinha escândalos de corrupção envolvendo a família dele e tudo mais. Ele foi o presidente mais novo da nossa história, chegando aos 40 anos, a presidência. E também foi o primeiro a sofrer o impeachment. Então, tá aí o plano Collor, né? A esquerda, ela não funciona misturada com a direita. Você não pode ter um centro. E ele se aproveita desse momento que não tem ninguém no centro pra falar. Olha você, eu duvido muito que ele consiga dois dígitos de votação no primeiro turno. Quem que ele vai apoiar, vocês acham, no segundo turno, né? Com certeza vai ser o Lula, porque centro, pra mim, não existe. Ou você tá com um estado socialista, que foi o Collor que tentou fazer, num estado socialista, só que com o mercado aberto. Não vai funcionar, cara, tá bom? Ou você tem capitalismo, ou você tem socialismo. É o que as pessoas são hoje, tá? Em outubro, eu acredito que a mudança de paradigma no nosso país vai estar muito mais completa. As pessoas ou vão ser socialistas, ou vão ser capitalistas. Vão ser aqueles que votam no Lula e vai ter aqueles que votam no Bolsonaro. Não vai ter uma terceira opção, não vai ter uma terceira via. Ah, Enzo, mas eu sou um cap, eu não gosto de político. Você também não gosta do Lula. E no final do dia, você vai ou apoiar o Lula, ou vai apoiar o Bolsonaro. Ou você vai apoiar umas medidas em que o nosso país vai rumo, novamente, a mais uma década de socialismo. Da onde a gente só vai sair como se for uma Bolívia ou Venezuela. Ou nós damos opções aos capitalistas. Bolsonaro é só um passo em direção ao capitalismo. Ele não vai entrar aqui tacando raio laser em políticos, corruptos, socialistas. Ele não vai tacar raio laser em tudo que é socialismo e vai mudar o nosso país da noite para o dia. Claro que não, tá? Ele vai simplesmente ser um reformista, igual o Trump está sendo lá nos Estados Unidos. Com isso, os empregos vão crescer, porque a economia é sempre baseada na fé. Se as pessoas estão acreditando que ela vai bem, ela vai ir bem. Então, o Brasil já está melhorando. Só de não ter o Lula e a Dilma no poder, o Brasil já está melhorando. Imagina quando estiver no hype do capitalismo. Quando o Bolsonaro estiver cortando um monte de impostos inúteis. Eu acredito também que a solução da segurança vem exatamente por causa de haver um Estado gigante. O nosso crime no país, ele se dá ao Estado gigante. A criação de diversas leis inúteis, que só servem para policial ir lá enxugar o gelo e perder a vida depois. Essa situação, eu acredito que vamos melhorar, mas não vai ser com o Collor, tá? O Collor, ao contrário, já não faz parte de... Já começa errado o candidato que já sofreu impeachment no centro, né? Já demonstra para você que não falta muito até ele entrar em colapso. Bom, isso é tudo. Tchau, tchau.